Valeu rapaziada, é o autêntico CA, é o menor SP, música nova, sabe por que? Desse jeito ó Então pede pra eu ficar mais um pouco Que eu te garanto que eu fico Faz comigo um amor gostoso Cê sabe que eu não resisto Pede pra eu ficar mais um pouco Que eu te garanto que eu fico Faz comigo um amor gostoso Cê sabe que eu não resisto Cê sabe que eu não resisto Fazer o que se o coração falar mais alto E o desejo às vezes cega o nosso olhar Já faz um tempo que eu tô com isso guardado Dentro do peito mas é hora de esplanar Quem diria virar o sonho de um favelador Uma garota que é do lado de lá Família nobre, jeito diferenciador E o nosso estilo nunca foi de combinar Mas nessas horas cê vê que o bagulho é doido Que os opostos se atraem sem pensar Um mundo totalmente desigual do outro Mas a paixão é complicada de explicar Muitas das vezes me pego torrando um dodo Imaginando como você deve estar Se algum dia eu vou poder te ver de novo Ou se o destino nos reserva se encontrar Então pede pra eu ficar mais um pouco Que eu te garanto que eu fico Faz comigo um amor gostoso Cê sabe que eu não resisto Pede pra eu ficar mais um pouco Que eu te garanto que eu fico Faz comigo um amor gostoso Cê sabe que eu não resisto Sabe por quê? Sabe por quê? Ó Então vem Que hoje é dia de festa A sua amiga me interessa Eu me interesso por você também Então vem Que hoje a noite vai ser quente Morena linda e atraente Eu sou seu neguito, meu bem Só eu sei O peso da minha responsa Não vale peixe nem onça O sorriso de quem me vê Cantar Afastei O mau olhado de toda a minha volta O objetivo da reviravolta É fazer todos que sorriam chorar Mas não sei qual que é Onde eu tava de a pé Hoje eu tô de novo e não vou mentir Condição eu não tenho Mas na mente obtenho Vários motivos pra não desistir Então vem Que hoje é dia de festa A sua amiga me interessa Eu me interesso por você também Então vem Que hoje a noite vai ser quente Morena linda e atraente Eu sou seu neguito, meu bem Sabe por quê? Que nós tamo pesado Você tá ligado No que agora eu vou falar Diretamente de Barueri Filma no autêntico C.A. Porque os moleque é bom Os moleque destrava É o menor SP treinado Brincar com as palavras Então filma a minha quebrada Que é daquele jeito Sou cria de Barueri Neguinho Mais respeito Porque os moleque é pesadão E agora é nós que tá Curte, comenta Se inscreve no canal Autêntico C.A. É, galera, tá bom